O Guto é um artista múltiplo e uma pessoa surpreendente. Não sei qual dos dois em primeiro, porque ele trabalha em várias técnicas e experimenta tudo. É um cara que não tem medo de errar e quando erra, incorpora o erro ao processo. Meu nome é Rico Lins, eu sou um dos curadores da exposição Guto Lacaz, Cheque Mate. Meu nome é Kiko Farkas, eu sou também um dos curadores da exposição. A primeira informação sobre a exposição, ela vem da comunicação visual, que é um banner enorme colocado entre os andares, que a pessoa já identifica a exposição enquanto sobe a escada. O conceito dessa exposição, ele vem muito de um diálogo entre os espaços, onde cada um tem um formato, um pé direito que determina a ocupação. Então, nesse primeiro andar, ficaram as obras que são grandes, principalmente a obra chamada Pororoca, que é uma obra que ocupa praticamente todo o espaço e que dá o espírito para esse andar. E é uma obra que o Guto gosta muito e ele fez questão. Uma das primeiras coisas que ele definiu foi que essa obra deveria ficar nesse primeiro andar. No primeiro andar tem uma obra que é uma obra inédita dele, que é chamada Volare, que são hélices coloridas impressas em uma impressora digital, né? 3D. 3D. Que giram a partir da propulsão de um ventilador. Então, cria um efeito ótico incrível. São três colunas transparentes com essas hélices dentro, que ficam meio que parece que elas estão boiando e saindo de lugar nenhum, e não indo para lugar nenhum também, porque elas só giram e não sobem, na verdade. É muito interessante. Tem uma coisa engraçada que eu fiquei pensando outro dia, que esse trabalho tem muito a ver com a paixão do Guto pelos aviões. Então, tem uma coisa meio infantil de você fazer aviãozinho de papel, de você fazer aqueles helicópterozinhos de papel que você joga de cima. Então, o Guto está sempre unindo essa coisa lúdica da brincadeira, e ele vai elevando isso a um patamar artístico e científico. Então, me lembrei muito disso nessa obra. É uma brincadeira de criança feita com rigor, ciência e graça. O Coincidências Industriais é uma obra em eterno processo, porque depende das descobertas dessas coincidências que são feitas e são incorporadas ao conjunto. Consiste em pegar objetos fabricados pela indústria e ver como que eles têm alguma relação de dimensão, de encaixe, de altura. Essa obra, que na verdade não é uma obra, mas é uma atitude, é muito interessante porque você passa a olhar para os objetos de uma outra maneira. E essa me parece ser uma característica que a gente acha que é fundamental no trabalho do Guto. É dizer, sobre as mesmas coisas que nós vemos todos os dias, ele nos mostra coisas que nós não vemos, que só ele vê. O Guto é um artista que cria uma forma de ver que é muito peculiar. No primeiro subsolo, é onde há a maior quantidade de obras, inclusive obras já mais conhecidas do público, de quem conhece o trabalho do Guto, junto com obras recentes. Uma das coisas que definiu esse andar foi justamente essa obra Eletrolinhas. Ela faz como se fosse um fundo para todas as outras. Então, à esquerda, a gente tem essas obras que são as mais clássicas. Tem o Nabo, tem o Chequemate, que inclusive dá o nome à exposição. E ela tem também, logo no meio do salão, uma obra chamada A Terceira Margem do Rio, onde a gente tem uma ilusão de ótica conseguida através de um espelho. Então, é como se o Guto abrisse uma porta para que a gente penetrasse num outro universo, um universo mágico do Guto. Além dessa, tem o Óleo Maria em busca da salada, que é um clássico do portfólio do Guto. E tem também os eletrolivros, em que os autores ou as pessoas retratadas nos livros se relacionam com algum movimento mecânico. E é muito interessante, assim. A gente tem outras obras que são as obras clássicas de ilustração. Então, a gente tem desenhos, que são desenhos preto e branco, desenhos muito delicados feitos para ilustrar a coluna de uma revista durante muito tempo. E depois tem outras obras que são ilustrações que ele fez para uma outra revista chamada Carlos Amigos, onde ele ilustrou por talvez 20, 30 anos, onde ele tinha uma página fixa. E tem mais uma outra parede, onde a gente colocou alguns outros objetos, que são objetos que o Guto produziu, inclusive onde ele vai transformando o uso desses objetos. O triângulo retângulo, onde ele pegou um desses triângulos de trânsito e transformou em uma outra obra. Tem a famosíssima Cruche fixo, que é uma das primeiras obras que o Guto fez, uma obra emblemática também. E, além disso, tem a Homo Máscara. É uma máscara feita a partir de uma embalagem do sabão em pó. O Guto é um artista visual, apaixonado pela palavra. Então, ele nomeia as coisas, os objetos, e os trabalhos dele são sempre... Às vezes tem alguns trocadilhos visuais, alguns trocadilhos sonoros, né? E, normalmente, os nomes já ajudam a refletir sobre o trabalho. E, às vezes, eles funcionam como uma certa legenda do trabalho. Eles dão a graça à coisa. O Guto tem uma coisa interessante, porque, da mesma maneira como ele olha para um objeto e enxerga além do objeto, para as palavras, para as letras, ele também parece que enxerga além do significado. Ele tem até um livro chamado Inveja, onde ele brinca muito com essa questão gráfica. E o Guto, como a gente sabe, ele é um artista gráfico. Ele ganhou a vida, ele gosta de dizer isso, fazendo artes gráficas, né? Cartazes, convites, design de identidades gráficas e ilustrações. Esse segundo subsolo, na verdade, é o local da exposição onde a gente mais colocou o nosso desejo de tentar fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais o Guto. É o que a gente chama de o HD do Guto. Na casa dele, ele tem um quarto onde ele tem todas as coisas que ele já fez, as quinquilharias, as tentativas, as obras a serem feitas e tal, e que ele chama de HD. Então, nesse andar, a gente quis, de uma certa maneira, não reproduzir isso, mas conceitualmente trazer as pessoas para dentro desse processo do Guto. A gente idealizou uma forma circular onde a gente tem três níveis de percepção. O primeiro nível, que é uma parede vermelha, ali a gente colocou as coisas que influenciaram, as coisas que ele gosta, as imagens que ele vai colecionando. A gente tem todo tipo de imagem, desde coisas de televisão, anúncios, fotos surreais, fotos de obras consagradas, artistas, amigos. Então, a pessoa consegue entender de onde vem, ou melhor, o que pode ter influenciado o Guto. Dentro tem uma parede que é amarela, onde a gente mostra um pouco o processo de construção, de raciocínio do Guto, onde ele vai desenhar, onde ele vai anotar, onde a gente tem fotos de processo dele trabalhando e alguns objetos. E também tem uma parede azul, que são reproduções do ateliê dele. E mostra, então, para as pessoas um pouco como é que se organiza fisicamente a casa dele. Isso tudo conduz a um núcleo da exposição que é uma espécie de um altar feito a um objeto que o Guto valoriza enormemente pelas suas características plásticas e estéticas e que é um objeto completamente desprezado por todos, que é o rolo de papel higiênico. Então, ele fez um abajur, que é um rolo de papel higiênico com um corredor melita por cima, como cúpula, e que vai ficar iluminado e tal. Ele tem um método, né, que ele chama de observação lúdica. Isso consiste em ter um olhar, assim, contemplativo pelas coisas que ele está... que circulam, né? Objeto simples, pode ser a tampa de uma caneta, pode ser um quadro. E ele diz que os objetos, eles sofrem uma certa luta de classes, porque você não vai botar um balde numa sala. e que o papel higiênico, ele é muito desvalorizado. Então, ele explora isso de uma forma super peculiar, assim. A gente achou que é o... é a pedrinha que cai na água de onde saem todos os raios, né? Alguém perguntou se essa exposição era uma homenagem ao Guto. Eu acho que não é uma homenagem ao Guto, mas ela é uma exposição comemorativa. E eu acho que de todas as pessoas que a gente entrou em contato nesses anos todos que a gente vem trabalhando com o Guto, não existiu nenhuma pessoa que não dissesse eu amo o Guto, ele é maravilhoso, ele é genial. Então, eu acho que essa exposição, ela tem um pouco esse caráter comemorativo, assim. Vamos dar um viva ao Guto. É um pouco isso que eu vejo. Guto, 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 Guto. Guto, Guto, Guto. A CIDADE NO BRASIL